Falam que somos loucos, que desafiamos a morte. Irmãos, namoradas, mulher, amigos, sempre nos pedem para não correr. Sempre nos dizem para tomar cuidado. E vai com Deus. E eu sempre digo, amém. E uma chavinha 10, se você tiver, 11, 10. Aí, rapaziada, o cara vai pegar a chave ali para nós. Já não importa. Olha isso, é puro, mano. Eu estava lá no banheiro, eu falei para você apertar a hora da moto. Não, não apertei, eu falei para você. Fica fazendo grafinha, acelerando os outros. Ô, Cauê, você escutou o que eu falei para ele fazer isso? Ou não? Estou indo no banheiro? É, eu estava no banheiro, eu falei, ô, Mauri, vai conferir na moto aí para nós sair já, perto do smorquissetor, perto do aro, eu troquei a balança. Nossa, mas aqui já dá, já. Quebrou o esticadorzinho. Quebrou até o esticadorzinho da moto. Que chave, que chave você falou? Ah, 10. Não, a outra. 22. Não, ele vai ter que ter 19. Qual que é, se tiver? Ah, não, tem que pegar a alicatressão. Tem que ser alicatressão, viu? Tem que puro a hora para trás. Pera aí. O cara não ouve os outros. Aí, ó, me dá. O tamanho da orelha dele. Não parece que está apertado? Está mesmo. Nossa, vai precisar de uma 17, mano. Você não tem aí? Para segurar aqui do outro lado. Um outro alicate? Ou um outro alicate. Pode ser colocar um outro. Está rodando do outro lado, mano. Tem que ter a motinha, nós vamos rodar o outro. Deixa eu apanhar a moto aqui, ó. O que não deu de outro lado, cara? 17. 17. 17. Rapaziada, se acabar o vídeo aí, acabou a bateria, beleza? Maí, estamos aí, ó, salvando o Mauri. Próxima vez eu escuto o que ele está falando. O cauaia dele é gigante, mano. E não consegue ouvir. O mambo tem um mecânico. Não, é alicate mesmo. Corta lá. Quer que eu faça essa manobra aí, senhor? Aí, ó. Bebadeio. Segura aí, Mauri. Segura o negócio aí, fi. Eu sou uma moça, mano. Ó, você acredita que a gente estava fazendo trilha com ar assim? Bom, né? Travar aí, você se mata. Mas o que é que você tem que esticar a corrente? Ó, acho que ele também vai esticar a corrente. Carga a moto ali, ó. Carga aí, por favor. Olha o teu, mano, que ele quer esticar a corrente. Nossa, mas o que é que ele tem aqui, mano? Olha aí. Por quê? Por que aconteceu isso? O cara estava surto, cara. Não, mas não é isso não, é porque ele está com medo mesmo. Será que eu ponho uns rolamentos também, mano? Ah, senão a roda vai estar travado, irmão. Acabonhei, caralho. Acabonhei sim, né, mano? Vai, segura aí, Mauri. Arga a moto lá, ô cara. Arga lá, corre a moto lá, por favor. Ô, por que será que aconteceu isso, hein, mano? Aproxa ela, aproxa ela. Segura aí, pra aproxar a moto, aí. Aproxa ela e puxa, puxa. Puxou a... Tá agarinhado, caralho? Aí, vai. Alinhado aí. Aí. Ó, rapidinho, canela aí, tá bom. Esticou? Não, tem que esticar mais. Dois. Nossa, de jeito que ele vai puxar essa corrente, mano. Vai ter que soltar tudo o ar e catar esse esticador e põe ele aqui, ó. Pra que... Tem que tirar tudo, mano. O que que você vai fazer, senhor? Você não quer puxar a roda pra trás? Vai, é desse lado aqui, pô. Brun, é desse lado o que que tem que fazer esse magoia aí? Mas por outro lado também. Mas quebrou, pô. Quebrou? Brun, quebrou. Quebrou? Quebrou? Sorta o ar inteiro aí. Deixa eu sortar o ar ali, licença aqui um pouco, rapazinho. Nossa, olha aqui a manobra que vai ter que fazer. Se o Mauri vai atacar esse lado, só a cabeça à vontade. Mas já saiu tarde pra andar. Ainda acontece isso. É pra azar, senhor. Mas não é pra andar, mano. Pelo menos dando a conferência, tá com o rolamento, né? Puxa a roda pra trás. Não, mas precisa arrancar o ar, só arrancar o eixo. É, só arrancar o eixo, é verdade. Mas se tiver assim o rolamento. Não tá, senão a moto vai botar a roda travada. Não arrancar o eixo aí, essa roda não vai pra trás? Não vai. É pra tirar a pecinha ali, ó. Que do outro lado quebrou. Segura aí. Põe a moto assim um pouquinho, só encostar no chão. Não, não, assim, assim mesmo, só encostar. Não, eu vou segurar. Não pode tirar o eixo. Pera aí, pera aí, João. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não pode tirar o eixo. Vai, vai que eu vou segurar essa peça aqui, encostada. O louco, tá quente, mano. Não deixa o eixo cair no chão, não, hein? Segura um negócio que nem homem aí o bagulho aí, fi. Segura a moto, então. Vai, caralho, tá morrendo, caralho. O louco, rela aqui no eixo. Vai logo, adianta. Não tem como ficar na mão, não, fi. Puxa aí. Tá louco, Rico, tá quente demais o eixo, mano. Deixa eu dar uma vez o real daqui. Então tá com problema essa porra, Rico. Não pode ficar assim, não. Rela no eixo, Rico. Rela aí pra você ver. Seu dinheiro é foda. Tá bom, caralho. O cara fica bravo, mano. Eu já fui refleteiro e mexo com moto também. Tá errado esse negócio aí. Tá tudo errado esse negócio aí. Pra regular isso aí, não precisa tirar a espora, não, hein? Não, senhor, quebrou o esticador, mano. Olha lá. Eu sei. Do outro lado não tem. Mas mesmo assim, você força um lado, o outro lado vai. Aqui tá certo. Aí, aí, ó. Aqui tá certo. Tá. Tá certo, tá. Quando um lado do esticador, você regula a próstata daqui, ó. Aperta o pé aqui, ó. A roda vai, a roda volta pra trás. Não precisa do esticador lá. Tendo um lado, você já consegue regular. Vai, põe o bagulho. Vai, põe o bagulho, hein? Você põe o pé assim, força, a roda, a roda, a gira, você pega e aperte. Vai não, esse cara que é um burro, ô, senhor. Vai tirar o if? Não, tirou. Vai tirar o if, caralho. Nossa, tá quente o bagulho, hein? Ó, Henrique, desliga essa câmera, senão vai acabar a bateria. Vai acabar a bateria, né? Vai, põe o esse primeiro aí. Eu nem sei quem eu sou, viu, mano. Todo paulista é burro. Você é paulista, burro. Por que eu sou paulista? Porque você nasceu SP. Paulista é um burro. Todo paulista é burro. É isso daí que significa? Quem nasce no São Paulo é burro? SP burro. Ô Maurício, pai. Nem pra estudar prestes. Pode ver que nortista, baiano, paranaense, quando tem uma chance, você agarra com duas mãos. Sabia? É devolgado, é presidente. Você já viu o presidente daqui de São Paulo? São Paulino? São Paulino. Não, é tudo nordestino. É tudo nordeste. Nunca, nunca, nunca viu um presidente daqui de São Paulo. Sabe por quê? Porque ele rouba só pela metade, eu não decino, eu roubo por inteiro. Sabe? Vai abaixar aí. Então, o senhor é de onde mesmo? Sou do Paraná. Paraná. Sou do Londrina, Paraná. Os Paraná roubam pela metade ou por inteiro? Não, o Paraná acho que não tem que pagar ladrão não, porque eu sou um cuzão também. Não, eu tava rico já. Segura aí, Maurício. Segura a moto aí. É verdade. Apesar que eu tenho, mas não... Tá bom, isso. Não, não arruma o negócio aqui. Eu não me sinto pobre, o que eu tenho, eu tenho. Entendeu? Graças a Deus, né? É, eu tenho dois carros, tenho minha chácara, eu de boa, né? Depende de ninguém, graças a Deus. Meu cinto é dos empregados, tô tratando. Tá da hora. Eu tô aposentado. Não é que eu tô aposentado, vai vir. Não tá pra nada, vai vir a pesca, velho. Cadê o outro, garoto? Vamos com a balaca que a gente faz. Já era. Já era, sim mesmo. Aí, senhor. Deus abençoe, viu? É, se não abençoar, quem sei lá, não é que vai abençoar quem, hein? É. Vou passar a mão aqui nesse poste, Vicky. Alisar esse poste. Aqui é nóis, filho. Dá uma vartinha essa moto aí. Vai caminha. Olha, anda primeiro com aquela ali pra ver se ficou na razão. Ficou na razão, tio. Vê lá, mano. Esse aí pega no pé de vela? Vamos, ó, calma aí. Vai, mano. Pega. Pega. Pega isso daí. Será? Olô, Gourinho. Por exemplo, se pega no pé de vela? Olô, velho. Se pega no pé de vela, será? Olha lá, tu bagulho é feio, mas anda, vai. Desmereceu, meu. Que trança, filho. O bagulho é feio, mas anda. Ficou na casa. Tá caindo, mano? É, o cara tá com treta. O cara é o mano. É. É da roda? E monta na garupa dele ali, só pra dar um... Caralho. Caralho. Tem que botar a pilota. Precisa andar de volta mesmo? Deixa eu dar um monte de volta aí. Vamos ver se eu quiser andar. Vai lá. Você sabe o que eu não tá? Vai lá. Quer o capacete? Pera aí, ó. Cuidado que o mané que tá sorte aqui, hein, ó. Mas tá tudo fodido aqui, hein? Não, mas tá na razão aí. E esse paeiro aí? Esse paeiro. Vai lá, vai lá. Vamos ver se você sabe andar. O cara é brisadão, tiozão, né? Vai do lequinho. Tem que ser doido, nem ele. Se o moto pega no pé de mesa... Deixa eu filmar o tiozão descendo a ladeira. Ó, o cabelão dele! Gostou? Você tá afiado ainda, hein? Tá andando bem, hein? Tá fazendo a trilha tudo mais, hein? Eu não sei se ele não morda, não. O final tem aquilo aqui, ó. Tá. Esse é o rádio de carro. De carro você gosta. Ah, de carro? Da hora. Ó, senhor, tudo de bom pro senhor, beleza? Fica com Deus aí. Falou, fiado. Tamo junto, é nóis. Fica com Deus, senhor. Vai lá, filho. Que, ó, cabelo? Ó, onde você quer ir? Não dá. Vamos aí, então. Vai na frente. Ah, não sei, pô. Fora que subiu um fordão na cara já. Ah, mas ele vai ter que subir, mano. Só se eu não ir por aqui, subir ele onde ele veio. Ó, ali é uma zampona. Cuidado ali, hein, mano. Pode ter meio, hein? Ali é uma zampona. Falou, senhor. Falou, fiado, hein? Fica com ele. Cuidado, hein? Beleza. Falou, senhor. É louco, cadela. Olha. Aqui é uma zampona monta, mano. Não dá pra enxergar porque o sol tá na frente. Sol tá na frente. Nossa. Correta, correta, correta. Vamos entrar na outra. Vamos entrar na outra. Ô. Quer ir com a minha moto um pouco? Vai você andar na dele um pouquinho, você deixa? Vamos trocar de moto, fazer uma troca de moto aqui, rapaziada. Vai com essa. Agora eu vou com a cavernosa. Eu e o galo. Vamos entrar ali na mata, ali, ó. Você é louco. Vamos embora. Vamos embora. Olha que eu tô agora. Vamos atrás. Vamos lá. Vamos querer pular a cara, moleque! Que topo tá muito forte, pô! Bah, Maria! Coha o senhor, cara! Coha! Coha o senhor! Coha o senhor! Nossa Nossa Mauri Eu tentei achar o freio da frente Eu entrei aqui Eu tentei achar o freio da frente Não vei nada Mauri, nossa, vai falar uma mafita pra você Eu vim gritando Torcendo pra você não virar Você escutou? Vai, mano Vai pra trás Nossa, você vira ali, vai bater no C Ô, acelerou, eu entrei Ô, você viu, eu tava vindo morrendo, fi Tá da hora Vambora Nossa, mas que ele tá tremendo agora, ó Eu vim, fi Pode deixar Vambora 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 Oh Maurinho, mano, ela entra ali, ó Ela entra ali, ó Ela entra ali, ó A motinha do galho é da hora, mano O bagulho não tem freio na frente O bagulho não tem freio na frente O bagulho não tem freio Nossa, mano, que bagulho louco, tiozão O bagulho foi morto inteiro, ó Vira aí Vai, Cauê Vamos lá Vai, Cauê, só que eu brinquezinho aí Olha o neve Olha o neve Vira o neve Vira o neve Vira o neve Vira o neve So fast, so fast! So fast, so fast, so fast! 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 Pega aqui! Pega aqui! Vai cá, ele é o chico! Vai cá, vai cá, vai! Fica logo, mano! Mas ia fechar ela! Ele fechou ela! Fica logo, mano! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Yля-hī-hú! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Tá gravando, tá gravando. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vamos lá. Vai, Brasil. 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 Tchau, tchau.